E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povas e hoje estamos no canal do Yunk Vino pra reagir a Yunk Vino feat Danzo e Veit. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não conheço o Danzo e o Veit, eu acho que são duas pessoas aí diferentes. E a música se chama Pacto, pelo que eu entendi. Produção, Amandis Novich, Tio Galera, direção do Richard V. Frick. É isso mesmo, Amandis Novich e Tio Galera, ok. Vamos colocar o fonezinho assim, porque vocês tem um nome muito diferente, entendeu? A galera do Trap, os Beatmakers, todo mundo tem um nome bem diferente, bem diferente. Enquanto isso, você se inscreve no canal, deixa o like, que ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Eu não sei falar muitos nomes de vez em quando, mas é nóis, a gente reage e ficamos conhecendo as pessoas e assim é maneiro, beleza? Então bora parar de enrolação, 3, 2, 1, tá escrito? Tá escrito? Play. Vocês nem pediram nos comentários, então já tô ligado que deve ser boa. Você deveria ser fraco. Caralho, amandis, que beijo. Caralho, amandis, que beijo. Caralho, amandis, que beijo. Ela me olha, sabe, eu tenho papo. Eles vem e se dizem que é baquito. Caralho, amandis, que beijo. Caralho, amandis, que beijo. Caralho, amandis, que beijo. Caralho, amandis, que beijo. Caralho caralho, amandis, que beijo. Caralho, amando o gweld. E cumpra o que o porco. Caralho, amandis, que beijo. Caralho, amandis. Mata minha mente igual mato meu rio Mata minha mente igual mato meu rio Dentro do seu olho eu enxergo sua maldade Me sinto um ajo ao lado do apocalipse Big booty senta na garupa da esteja Givente a grife preferida da fichê Eu me sinto um astro quando eu tô com meus slimes Responde alguma coisa, agrade mano o que cê fez Com toda essa droga faz o dia vir o mês Consequência da fama, o talento que eu me cernei Faço coisa, me assine, desvego tudo e jogo fora Você foi só mais uma bandida, doito toda na mão Faço coisa, me assine, desvego tudo e jogo fora Você foi só mais uma bandida, doito toda na mão So slight, yeah, so slight Baby, descoberto o rio, so tight, yeah, so tight Se você quiser have it now Anjos não são com te bel Essa navelina é fomeu Encalo tudo isso é myself Yeah, this is my savage This is my savage, yeah Chore, você bebe Salame que é trans e na fã Só não diz que é meu fã Lady, give me some fun Você foi sempre na IPG Você foi na IPG Ela me olha, sabe, eu tenho papo Eles veem isso, dizem que é pacto A cara dele sobe muito rápido A sua badia quer me dar de quatro Essa cor que canta muito, isso é fato Se entrar na minha frente é o demais Você e minha bala, mano, vai ser só tato Yeah, sempre é um exasinato Mano, eu que vi ele tem uma vibe, mano Muito dele, tá ligado? É bizarro, véi É bizarro É uma wave, assim, ó É um bagulho, tá ligado? Vamos aqui pra descrição da parada Ficha técnica, produção executiva Label Records, tá ligado? Título pacto E a música aqui tem as vozes e letras do Yunk Vino A música, né, pra eu não plorar A música tem as vozes e letras do Yunk Vino Danzo e Veid Instrumental de Amandes no Beat e Tio Galera Ou Tio Galera, Amandes no Beat, vírgula, Tio Galera Não sei se são boas pessoas Não sei se é a melhor pessoa Enfim Mix Master, Asfalto Rec, que eu tô ligado Tá ligado? Filme Crew aparecendo pra vocês aí Tudo muito bonitinho também Porque é sempre importante, beleza? Curti pra caramba, mano Onda de Trap Uma onda bem, bem Do próprio Vino, tá ligado? Eu gosto dele demais, velho Ele tem um bagulho Sei lá, não consigo explicar, mano Mas é isso, tá ligado? Se eu ouvi Yunk Vino Você sabe que é Yunk Vino Que tem uma onda, assim Até no próprio beat No jeito dele de cantar, tá ligado? Ele, às vezes, muitas vezes Você não entende O que ele tá falando também Mas quando você, mano Você para, assim Você só viaja nas músicas dele É bem interessante O que eu achei dos manos Que chegaram aí na música Bacana também Gostei muito do primeiro mano Que é o Danza Eu acho Não sei se é isso Você tá na ordem aqui Correta, tá ligado? Mas enfim O Veit Eu tava viajando na música Eu não sei se eu prestei muita atenção Pra ser sincero Mas a vibe Tava muito gostosa, mano Então ninguém foi abaixo Tá ligado? Me dizer O que vocês acharam da música E vocês acharam da minha reação Vamos trocar as ideias Aqui nos comentários Muito obrigado Pra quem pediu essa música Inclusive Então é importantíssimo Que se comente aí Vamos trocar ideia Seja inscrito no canal Que realmente ajuda a gente Muito obrigado Beijo na bunda Até a próxima Compartilha Valeu galera Tchau, tchau Tchau